Bom galera, aqui quem fala é o Tercísio E no meio do isolamento, da quarentena Vou fazer um vídeo aqui, quebrar um pouquinho Faz alguns dias que eu não faço vídeo Porque realmente dá muita falta de ar Essa doença é muito louca, dessa vez pegou pra valer Mas o vídeo é pra falar sobre como foi esse período com o RPG Porque na verdade assim, como eu tive que cancelar vários compromissos Vários trabalhos Sobrou um tempo e eu fui reler alguns materiais E escrever algumas coisas também Mas já não deu pra escrever tanto assim Porque realmente cansa muito rápido, até mentalmente E foi muito legal porque assim, de tudo que eu fiz Eu tive duas diferenças muito bacanas com o RPG solo E as duas foram com coisas minimalistas Então, eu fiz uma aventura bem rápida Acho que foi uns 20 minutos De Swords and Wizards na versão Lite Essa versão é só uma página Ela é de uma folha Ou seja, duas páginas Que você dobra vira um folheto aqui de quatro páginas E é um jogo completo Com evolução até o nível 3 E é muito legal Eu fiz uma aventura que era uma maga elfa de primeiro nível Aqui, ela só tinha um feitiço Que era o Lite E ela tinha que investigar Uma briga que estava acontecendo Entre um soldado de exércitos fantasmas Que morava no castelo, no meio da floresta Que estavam brigando com as sombras sinistras Que moravam dentro dessa floresta E o resultado desse conflito Estava espalhando uma doença pela vila E por conta dessa doença A vila não pagou tributo ao rei Então o rei ele exigiu Que uma pessoa da vila fosse lá Investigar esse local E que se descobrisse o que estava acontecendo E se impedisse O rei iria perdoar as dívidas da vila Que era um rei bem do mal Então foi essa a minha aventura A minha elfa morreu Antes de chegar no castelo Infelizmente E foi uma experiência muito legal Porque é uma coisa que eu tinha impresso Tinha lido Mas ainda não tinha jogado Solo Tinha jogado só em grupo E é muito bacana As pausas Para procurar regras Porque eu segui as regras A risca mesmo A única house rule que eu fiz Foi que Como aqui não tem teste de atributo Eu transformei o save and throw No teste de atributo Com os bônus Associados ao Ao atributo mais relacionado Com aquela questão E é bem difícil É tipo um pocket Um pocket dragon Que na verdade você tem que tirar 15 ou mais no dado E minha personagem não sobreviveu Infelizmente Mas foi muito legal E a minha segunda experiência foi com o Dominus Precisamente com o Dominus Dominion Só que eu não usei as regras Do Velhas histórias Eu usei as regras do Dominus mesmo Essas aqui E tive uma aventura Bem legal Né Que se passava na época Em que a bruxa sombria Ressurgia E ela precisava encontrar Um ovo de dragão Que era o ingrediente De um ritual poderoso Que ia trazer Umas criaturas sinistronas E o meu personagem Ele conheceu Um pequenino Em uma taverna E esse pequenino Ele era meio Familiarizado com essas questões E Falou pra ele Em segredo A localização Do ovo de dragão Mais próximo Então o meu personagem Ele saiu lá Esse Pequenino Ele deu uma adaga Mágica Que era a única coisa Que iria conseguir Quebrar o ovo Porque eles queriam Eliminar o ovo de dragão O meu personagem Logicamente não queria Né Porque ele falou que Nem mesmo os dragões São maus Então ele queria pegar o ovo E depois ele ia entregar Pra alguma pessoa Que pudesse cuidar daquilo E foi muito bacana A aventura não terminou Tá em duas partes O meu personagem Teve que cruzar um pântano No pântano Ele conseguiu escapar De uma armadilha Que parecia Uma armadilha de urso Depois ele foi Até uma certa cidade E ficou na Em uma taverna Onde ele encontrou Novamente Esse pequenino Só que esse pequenino Ele tava meio mudado E ele disse Que antes de chegar Nessa montanha Que estava o ovo do dragão O meu personagem Devia ir até uma floresta Consultar uma vidente Que essa vidente Tinha uma importante informação Pra dar pra ele Relacionada a um artefato Só que o meu personagem Tá meio desconfiado A aventura terminou aí Vai ter a segunda parte Ele ainda não sabe Porque parece que o pequenino Ele tá meio E como É pra evitar Bruxa sombria O cara manda ele Pra uma floresta Pra visitar uma bruxa Então Não sei ainda Se o personagem vai ir Porque eu não sei Que coráculo vai decidir Se o pequenino Tava falando a verdade Se essa Vidente Vai falar alguma coisa Útil Ou se esse pequenino Ele já entrou Nas teias Da bruxa sombria E tá mandando ele Pra morte Não sei Então é isso Duas aventuras Muito cheias De detalhes Que surgiram Através de dois materiais Muito minimalistas E esse é o poder Do RPG minimalista Então esse vídeo É só pra falar isso Que o minimalismo Às vezes ele Ele tem tantos elementos Ou ele vai gerar Tantos elementos Que eu não sei Até que ponto Realmente É Esse termo minimalista Ele 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 deveria ser aplicado Talvez um outro Ele é minimalista Ou não Na verdade Minimalismo é justamente isso Fazer muito com pouco Muito interessante Isso daí Esse material Infelizmente Ele não tem em português Eu não sei Provavelmente Alguém deve ter traduzido Porque o Swords É um Wizard Ele teve uma Um período Em que ele tava Se popularizando No Brasil E aí depois Vieram outros Né É Principalmente O Old School Essentials Que acabou meio que Jogando uma sombra Mas acho que você acha Caso você não ache Tem esse documento Gratuito No Drive Thru Em vários outros lugares Até no site Né Da Acho que é Frogog Eu não sei Né Mas você acha fácil Você digitar lá E esse daqui também Tem gratuitamente Né Lá na Na comunidade Solo RPG E também No blog RPG Solo Brasil É isso aí Galera Agora começa a cansar Ui A gente se vê então Até a próxima